O governo federal lançou hoje uma série de medidas para estimular a retomada da geração de empregos no país. As ações fazem parte da segunda fase do programa Renda e Oportunidade, que foi lançado na última semana. A primeira medida provisória assinada trata da modernização do trabalho remoto e do auxílio à alimentação. A MP abre a possibilidade de adoção do modelo híbrido pelas empresas, com profissionais com deficiência ou que tenham filhos de até 4 anos, tendo prioridade para as vagas de teletrabalho. E o teletrabalho vai poder ser contratado por jornada, produção ou tarefa. No caso do auxílio à alimentação, o texto garante que os recursos sejam utilizados apenas para a compra de itens alimentícios. Nós aprendemos, presidente, ao longo da pandemia, que há todo um outro potencial a ser explorado no trabalho remoto no Brasil. A presença do colaborador dentro da empresa era vital. Hoje não. Em várias áreas de atividade se descobriu que o trabalhador responde, às vezes, com até maior produtividade fora do local físico da empresa. Outra iniciativa anunciada foi o Caminho Digital, uma parceria do governo com a Microsoft Brasil, para oferecer 40 cursos gratuitos em habilidades digitais. A ação pode chegar a capacitar até 5 milhões de trabalhadores no país. Por fim, também foi assinada a MP para ajudar regiões que passem por estado de calamidade, como enchentes. Permite que rápidas medidas possam ser tomadas, desde a construção do banco de horas, que fica como crédito das horas não trabalhadas para a empresa. Passamos também pela antecipação de feriados, pela antecipação de férias individuais, pelo trabalho remoto. Como as medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no diário oficial, tudo isso já está valendo. Mas o Congresso Nacional vai ter 120 dias para analisar e modificar os textos, se achar necessário.